A Guarda Municipal apreendeu essa madrugada mais de mil caixas de cigarros contrabandeados. A carga está avaliada em mais de 2 milhões de reais e estava em um galpão no Jardim Samambaia, em Valinhos. Duas pessoas foram presas. São pilhas e pilhas de caixas, mais de mil. Pelas contas da Guarda Municipal, cerca de 1 milhão de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga estava escondida dentro deste galpão, no Jardim Samambaia. Os guardas municipais desciam por esta rua. Quando chegaram bem aqui nesse local, eles viram esse caminhão parado em cima da calçada. O que mais chamou a atenção deles foi que parte da placa está coberta com pedaço de papel. Foi então que eles decidiram parar para ver se estava acontecendo alguma coisa. Quando a guarnição desembarcou para averiguar, houve uma correria de vários indivíduos. Dois adentraram no caminhão, tentaram fuga e logo foram acompanhados e detidos. Noédson Oliveira Mendes, de 37 anos, e Felipe Cordeiro da Silva, de 24, foram presos em flagrante. Os outros homens que estavam com eles no galpão quando os guardas chegaram, conseguiram fugir. Quando questionados, o motorista de 37 anos, ele falou para mim que ele foi obrigado a adentrar num veículo com mais indivíduos, juntamente com seu ajudante, que iam carregar umas mercadorias que eles também não sabiam do que se tratava. E os indivíduos encontravam-se armados. Ele também não sabe que tipo de armamento era esse, se era revólver, se era pistola. Foi só depois da prisão que a GM voltou até o galpão e encontrou todo o cigarro. As portas tinham buracos, provavelmente feitos com maçari. E dentro estava este carro, que estava com as portas abertas e esta van. Vários sacos de carvão e dezenas de cadeiras de plástico também foram encontradas. Para a guarda municipal, Noédson e Felipe fazem parte de uma quadrilha de contrabando. Isso fica bem nítido que trata de uma quadrilha, até porque foram visualizados diversos indivíduos, no qual lograram o êxito de evadir, porém os dois foram detidos. E aí cabe agora a autoridade policial civil ou federal realizar as averiguações, o que ocorreu, como ocorreu e de que forma chegou esses veículos até esse local. Os outros homens que estavam nesse galpão não foram encontrados ainda não.